Olá pessoal, boa noite da Toreza. Boa noite Andressa, tudo bom? Tudo bem, vamos dar um tempinho para o pessoal entrar. Vamos lá. Então tá bom, só mais uns minutinhos e aí a gente começa. Tá muito frio em São Paulo? Exatamente aqui em Campinas, capital do interior do Brasil. BH não conta, BH não é interior. Então tá bom. 21 graus, 21 graus. Aqui tá mais frio, então, 18 graus. Eu vi hoje uma piada interessante sobre BH. É um lugar que o pessoal tá mais respeitando, porque não tem ninguém na praia nesse período de quarentena. Tem ninguém. Não tem praia, né? Isso aí não é um detalhe, isso é só um detalhe. O único problema de BH é esse, né? Não tem praia, precisa ninguém saber. Ninguém saber. Vamos lá. Mais um minutinho e a gente começa. Só esperar mais um pouco o pessoal entrar ali no Instagram do CTE. Bom, gente, podemos começar então. Carlinha gostou. A Carla já entrou. A Carla gostou. Meu nome é Dressa, boa noite a todos. Sou professora do Departamento de Esportes da UFMG. Gostaria de agradecer, primeiramente, a direção do CTE, em nome do professor Sérgio Sonseca Teixeira. Em nome do professor, também, coordenador técnico-científico, professor Luciano Salles. Por todo apoio, atenção que eles têm dado dentro da nossa escola, dentro do CTE. E aberto todo o espaço que a gente precisa para a realização das ações do esporte paralímpico. Essa live sobre a saúde dos atletas paralímpicos em temas de pandemia e orientações para uma futura retomada faz parte da programação de ações educativas que o CTE, o UFMG, vem fazendo desde esse período de pandemia. E, na semana passada, a gente teve uma honra enorme de ouvirmos o professor Alberto, diretor técnico do Comitê Paralímpico Brasileiro, falando um pouco sobre o cenário atual do esporte paralímpico, e nos trouxe informações importantes do que a gente está passando no presente momento e o que a gente pode esperar por um futuro breve das ações do CPB. Então, contribuiu muito, com certeza, para quem ouviu essa live na semana passada. Hoje, nós vamos ouvir um pouquinho e conversar sobre o olhar médico, então, no esporte paralímpico. Entender sobre a importância da área médica nos cuidados com os atletas paralímpicos em meio à pandemia do coronavírus. Então, o nosso convidado de hoje é o doutor Ezra Gigley, médico coordenador de saúde do Centro de Treinamento do Comitê Paralímpico Brasileiro, médico do esporte, ortopedista e atua há 18 anos com atletas paralímpicos e atletas de alto rendimento. Também é mestre doutor em ciências do Unicamp. Pessoal, não deixe de mandar as suas dúvidas, suas perguntas. Nós vamos ter aí atletas assistindo, profissionais da saúde assistindo, pais dos nossos atletas assistindo. Então, é muito importante que vocês coloquem um nome quando vocês enviarem a pergunta, para que a gente possa tirar todas as dúvidas com o doutor Ezra durante essa noite. Então, gente, afinal, como que a medicina está trabalhando nessa pandemia a favor dos nossos atletas paralímpicos? Quais as principais preocupações? Então, doutora Ezra, eu gostaria que você se apresentasse. Muito obrigada pela dedicação do seu tempo, por ter aceito de pronto o nosso convite. É uma grande honra tê-lo aqui também com a gente. A gente sabe que é um pedacinho a mais do CPB que a gente traz aqui para as ações do nosso dia a dia. Então, eu vou pedir que você seja presente e a gente comece a falar um pouquinho sobre o tema. Beleza. Primeiramente, boa noite. Boa noite a todos que entraram na live. Eu vi muita gente boa já entrando. Tem muita gente já entrando. O doutor Rigueto, o doutor Breno, o professor Alberto está aí. Olha só a responsabilidade. Fazer uma live com você depois dele, depois de uma semana, é complicado. É complicado. Já bem que a gente vai falar de temas muito diferentes que a pandemia. Mas vamos trazer um pouquinho do olhar médico. Andresa, obrigado pela apresentação. De fato, a gente trabalha com esporte, especialmente esporte adaptado, há bastante tempo. É um tempo que era bem incipiente as ações do esporte paralímpico. É fato que nós, que já estamos no esporte paralímpico há um tempo, não tanto quanto o professor Alberto e os demais, mas a gente vê essa transferência ficando muito clara do esporte ou da atividade física saindo da reabilitação e indo para os campos, de fato, do esporte de alto rendimento e com todas as características do alto rendimento. A alta intensidade de treinamento, as exigências psicológicas, os valores salariais, patrocínio, tudo aquilo que a gente vê, a gente consegue ver tudo isso no esporte paralímpico. Isso para a gente é muito enaltecedor de um trabalho construído por muita gente que veio antes da gente. A gente fala 18 anos, pode dizer que agora já pegou a carteirinha de motorista. O Alberto está falando aqui que ele não é muito antigo não, viu? O Alberto está falando aqui que ele não é muito antigo. Mas a gente teve uma boa escola, né? A gente teve uma boa escola, né? A gente tem também a escola com o doutor Roberto Vital. Acredito aí que é uma experiência fantástica que ele ainda consegue nos passar. Uma pessoa muito importante no cenário da equipe de saúde, nessa construção que você falou, né? Mais de 30 anos de experiência. Então, com certeza, o que se tem hoje é, de fato, a construção de muitas pessoas que passaram aí nesse passado. Sem dúvida, sem dúvida. E ele tem que escrever essa história, ele está devendo essa história para a gente, para escrever para a gente. Porque ele é a própria história da área de saúde e no esporte paralímpico no Brasil. Então, a gente está aqui caminhando aqui graças a ele e todos os aprendizados que nós tivemos com ele e com todos os demais. Então, para mim, é uma satisfação muito grande ver os colegas. Muita gente aqui que foi com a gente para a Lima. Se Deus quiser, vai estar em muitas competições conosco, né? Então, eu tenho essa história no esporte há muito tempo. Comecei junto com ele no clube que eu fiz categoria de base, que eu joguei futebol. Mas eu vi que não queria jogar futebol mesmo. Queria caminhar por outros lados. E aí, eu fui entrando no esporte de alto rendimento. Desde a faculdade, já acompanhando. E aí, na sequência, já fui caminhando junto aí no esporte paralímpico, que se tornou tudo isso que a gente conhece hoje. Lá atrás, a gente não tinha essa noção da dimensão que isso ia levar. Um pensamento muito altruísta, mas sempre uma energia muito positiva. Isso é uma coisa que a gente tem que enaltecer. Que sempre foi muito gostoso trabalhar. A gente sempre teve um prazer muito grande. Apesar de toda a pressão que é o esporte de alto rendimento, a gente sempre teve muito prazer. Eu que vivi muito tempo no futebol profissional. Se for somar aí, no tempo de futebol profissional, tenho mais de 18 anos, mais de 20 anos. E o prazer em estar no esporte paralímpico, ele é imensurável. Então, é isso, Andressa. Nesse tempo aí de pandemia, a gente teve que trabalhar bastante. Então, muita gente ficando em casa e a gente nessa correria. E como é que vocês têm levado em consideração esse cuidado de saúde com os atletas que estão em casa, doutora Eza? Acho que é isso que a gente precisa ouvir de fato. E de ter uma palavra de um médico que trabalha muitos anos com atletas paralímpicos, que a gente sabe que tem muita especificidade. Pois é, os nossos cuidados com os atletas já começaram há bastante tempo, lá em fevereiro, quando a gente começou a cancelar idas de fevereiro, março, de idas de atletas para competições internacionais e também a vinda de alguns países que já estavam em surto. Ou seja, a gente que estava no esporte já entendia mais como a coisa estava afetando o mundo, porque a gente tem essa relação internacional muito forte. E a gente estava diante, e ainda está diante, de uma doença extremamente desconhecida. A gente não sabe, hoje, depois de já terem vários epicentros, os melhores caminhos para seguir em relação a essa patologia, essa que é a verdade. Então, diante do desconhecido, ou do pouco conhecido, a gente tem que trabalhar com as poucas evidências que nós temos, e isso acontece na área de saúde, seja em qualquer parte. Quando a gente tem pouca evidência científica, principalmente as evidências de alto nível, a gente busca as de baixo nível. E quando a gente tem baixo nível, tem muito de tentativa, erro e acerto. A gente sempre fala que quando a gente tem um tratamento de saúde, tem muitas opções, é porque nenhuma delas é muito boa. Então, a gente tem que usar todas, usar algumas, dá certo para algumas pessoas, dá certo para outras, outras não dão certo. Então, isso funciona mais ou menos assim nesse tratamento da pandemia. Países com altíssimo nível de tecnologia em saúde, de conhecimento epidemiológico, fazendo teste de hipótese, isso que é a verdade. Eles estão testando algumas hipóteses, baseado na experiência de países que estão próximos, baseado no tratamento de alguém que já fez, nas evidências coletadas. A gente tem uma certa sorte de talvez seja aí o quarto epicentro, e a gente já tem algumas informações. Apesar do que a gente está vendo aí da confusão de informações de todos os setores, da política, da área científica, da assistência à saúde, às vezes esse desencontro de informação que causa o maior problema, problema, a gente sabe que a doença não é fácil, não é simples e causa confusão para todo mundo em todas as áreas. Então, assim, respondendo especificamente a sua pergunta em relação aos atletas paralímpicos, uma vez que a gente fechou o centro de treinamento em São Paulo, e aí praticamente todas as regionais imediatamente já fizeram a mesma coisa, aconteceu no CTE da UFMG, que é o nosso maior centro de referência aí fora do CT, é o nosso principal centro de referência, exatamente pelo desconhecido, o medo de enfrentar o desconhecido. Talvez nós tenhamos sido a primeira estrutura esportiva no país, das grandes instituições, que fechou a estrutura de centro de treinamento. antes do futebol, até dos nossos cor-irmãos aí do COBE, antes de outras confederações, porque a gente tem uma população especial. O nosso medo de enfrentar uma doença desconhecida numa população que tem necessidades especiais foi muito grande. Então, em muitas reuniões, discussões acaloradas, dentro da estrutura do centro de treinamento, os profissionais com alto grau de experiência, a gente, pensando sempre na preservação da vida, decidiu pelo encerramento das atividades e aí encaminhamento dos atletas para suas casas, para fazer já uma espécie de lockdown, de quarentena, até antes mesmo da decretação, por exemplo, do Estado de São Paulo. Então, foi uma medida... É, a nossa situação... É, isso mesmo. Acho que o nosso pensamento aqui foi igualitário. Antes mesmo da tomada de decisão da própria FMG, a gente reuniu a equipe uns dois dias antes, se eu não me engano, e a gente falou, gente, está trabalhando com uma população que tem um risco muito maior. Então, a gente teve que esperar, logicamente, o comunicado oficial da FMG, mas a gente já tinha tomado a decisão junto ao CTE, a direção do CTE, que o esporte paralímpico teria que parar as atividades o quanto antes para proteger mesmo esses atletas. E aí, doutor, a gente gostaria de saber, quem corre mais risco dentro dessa população de deficientes? Você acredita que os deficientes visuais são mais vulneráveis ou não? Ou o lesado medular pode estar mais suscetível ao vírus? O que vocês têm visto mais em relação a isso? Pois é. Para emendar a sua resposta, eu vou aqui colocar uma pergunta que o próprio presidente Misael me fez. Ô, doutor, a gente gravou um podcast e a gente vai passar esse podcast no Papo Paralímpico, que é o podcast do Comitê Paralímpico, é espetacular. Eu acho que todos que estão envolvidos deveriam acompanhar o Papo Paralímpico do Comitê Paralímpico Brasileiro. E o apresentador é o Misael, que tem uma habilidade impressionante para fazer a apresentação. Incrível. Incrível, é. E ele gosta de fazer umas perguntas bem fáceis, assim, não quer nem saber onde é que está. Ele faz umas perguntas fáceis. Ele falou, ô, doutor, por que que lá no começo, quando a gente tinha, eu me lembro, ele sabe os números muito bem, a gente tinha 70 casos no Brasil, a gente fechou o CT. Por que que a gente agora, que tem 30 mil casos e o aumento de número de mortes, a gente está conversando e começando a pensar e conversar? Aí eu falei, ô, Misael, obrigado pela pergunta, só tem pergunta fácil, né? Veja bem, a lógica disso tudo é que quando a gente tinha 70 casos, a doença começou a crescer e nós tínhamos a experiência de outros países, entende-se que a doença já estava disseminada no país. E vem toda aquela polêmica do carnaval, quando liberaram o carnaval e já estava espalhado e festa por ali e por aqui. Então, o entendimento é que há uma curva já em ascensão e aqueles números ali, a gente sem capacidade de detecção, nós não sabíamos exatamente o que estava acontecendo no país. A gente não tinha teste nenhum, zero teste. A quantidade pequena de casos era basicamente casos suspeitos. Eu lembro que nós fizemos a primeira reunião com os funcionários do CPB. A gente trabalhava com casos prováveis, casos suspeitos e aí tinha raros testes na rede de saúde. Então, o fato é que a gente não sabia o que estava acontecendo e aí, baseado nas experiências, a gente fechou. Então, foi essa a resposta que eu dei para ele. Uma vez que a gente tem a ascensão dessa curva, que você tem uma maior capacidade de teste e que você já tem o mapeamento da tua saúde, ou seja, você sabe quantos leitos de UTI você tem, quantos leitos você está ocupando, como é que está o crescimento, enfim. Mesmo com a pobreza maior de testes, a gente ainda não tem teste suficiente, mas já aumentou bastante, nós conseguimos ter uma ideia de que esse primeiro grande surto, pelo menos aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, a gente está em vias de reduzir. Portanto, esse retorno, ele é baseado quase que em uma extensão da quarentena. Assim como a gente tem atividades essenciais funcionando, como supermercado, fábricas, consultórios, higiene pessoal. Portanto, é uma medida protetiva. Agora, a gente tem dentro dessa população grupos de risco, né? A gente que trabalha com ciência, a gente gostaria de ter as melhores evidências. Então, a gente, nesse momento, não tem as melhores evidências. O que nós temos é o histórico que nós temos de estudos científicos que analisam o risco de doença dos atletas paralímpicos, né? Talvez os atletas paralímpicos, especificamente como grupo, sejam os mais estudados do que propriamente a população com deficiência, porque quando você vê os estudos fora do esporte, você tem estudo específico da doença tal, da doença tal. Então, dentro do esporte, do universo do esporte, a gente tem ali alguns trabalhos que mostram que atletas paralímpicos, nas competições ou em aglomerações, eles têm pelo menos o dobro de doenças em relação a atletas olímpicos. Quando eu consigo homogenizar um pouco a população, eu consigo entender um pouco isso. E nesse grupo, a gente tem 35% de doenças respiratórias, né? Desde uma simples gripe até, às vezes, um quadro, por exemplo, de pneumonia. E aí... E a gente vê, doutor, só te interrompendo, a gente vê, desculpa aí, o quanto que esses resfriados, por mais que sejam comuns, eles aumentam em situações de competições, em situações de estresse, né? Então, tudo isso já vem nos mostrando o quanto que os nossos atletas se tornam, de fato, mais suscetíveis, independente de vírus ou não. Independente de vírus ou não. Então, você tem a condição da deficiência como um fator de risco, você tem os fatores da própria, no caso, competição, o estresse emocional, e dentro desse estresse emocional, você tem um grau elevadíssimo de insônia em uma competição como essa. Você tem esses momentos de treinamento de alta intensidade, que foi, enfim, o que nós tentamos sintetizar na publicação, que o grupo do CTE da UFMG, com o nosso apoio, buscou mostrar que você tem um grupo de risco maior dentro já de um grupo de risco, que as pessoas imaginam que atleta de alto rendimento tem uma saúde perfeita, que não tem risco, e muitas vezes a gente vê os atletas de alto rendimento, seja olímpico ou paralímpico, com gripe várias vezes ao ano. E aí ninguém entende, pô, como é que o cara tem gripe em muito tempo? Exatamente porque ele tem as famosas janelas imunológicas naqueles picos de intensidade ou de muito volume. Você tem o fenômeno de overreaching, overreach, enfim, você tem quedas crônicas dessa janela imunológica, aumento da janela imunológica, do espaço para entrar o agente agressor, de forma crônica, quando você está sobre overuse e overtrending. Ou seja, naquele momento você tem queda de GA, que é a imunoglobulina que está muito nas mucosas, você tem as alterações circulatórias de neutrófilos, das células brancas de defesa, da quimiotaxia, você tem redução exatamente nesses momentos. E a nossa população é uma população de risco. E aí quando você fala de lesado medular, nós sempre incluímos o lesado medular no grupo de risco, para praticamente todas as patologias. Então o lesado medular, ele quase sempre tem risco de trombose venosa profunda, que é um acometimento grave da própria COVID. Você tem o risco, infecção urinária, que confunde a parte sistêmica, que eles não conseguem sentir como nós sentimos a questão urinária. Você tem um controle desautonômico, ou seja, o controle perfeito da frequência cardíaca, pressão arterial, frequência respiratória, principalmente naqueles com lesão a nível de T6, onde eles perdem um controle neurológico fino do sistema simpático, aí você começa a ter picos de pressão, pressão sobe e desce, frequência cardíaca que desce, às vezes que sobe. É coisa respiratória maluca. Fora que quando a lesão é alta, você perde o drive chamado drive respiratório. Você não consegue ter expansão torácica como se tem quando você quer vencer, por exemplo, um respirador. Isso se inclui, então, os outros neurológicos, o paralisado cerebral, tetraparético, tetraplégico, eles não têm drive respiratório, eles têm muita infecção respiratória. E uma coisa que chama atenção também são os deficientes intelectuais, que parece que eles têm, obviamente, a constituição imunológica perfeita. Mas como eles não têm a possibilidade de ter educação, é muito difícil você educar um intelectual, principalmente o que está no esporte, que tem aquele diagnóstico antes dos 18 anos de idade, passou por scores, passou por neuropsiquiatra, enfim, é um diagnóstico bem firmado de redução da capacidade cognitiva antes dos 18 anos, dificilmente ele vai adquirir uma capacidade mais complexa de comportamento e de adquirir hábitos complexos. De higiene, né? Hábitos de higiene. Então a gente não consegue treinar ele direito. Para ele toda hora estar usando álcool gel, é óbvio que eles são treináveis, senão eles não fariam, completariam a piscina completa sem ir para outra raia. Não é isso. Mas isso demora, isso demanda tempo. Então a gente tem como orientação que no retorno do intelectual o apoio sempre esteja junto, porque ele tem que checar se o intelectual está fazendo tudo certinho, porque o intelectual pode ser o grande disseminador. E nos trabalhos mostra que o intelectual é uma das populações que mais tem infecção, um pouquinho abaixo do lesado medular. Engraçado, eu não tinha me chamado de atenção sobre o intelectual, não. Eu estava preocupada mais com os lesados medulares ou deficiências que tomam imunossupressores ou com, para mim, o disseminador poderia ser o deficiente visual, pelo fato de usar muitas vezes o tato e com esse tato não ter um controle também de higienização, seja o toque da cadeira ou o tato para se locomover. Então, para mim, eu estava acreditando que o deficiente visual poderia ser o grande disseminador dentro de um centro de referência ou nos locais onde ele circula. Então, essa informação, com certeza, é muito importante e venho acrescentar com todos que estão nos assistindo. A gente tem várias associações aqui assistindo também, doutor, de Belo Horizonte e região metropolitana, então a gente tem pessoal de Contagem, de Pedro Leopoldo, de Ouro Branco, tem o pessoal da M. Para Desporto, que faz um trabalho incrível aqui com modalidades coletivas, representada aqui pela Alina, tem a Bárbara, tem várias pessoas acompanhando aqui também a gente, a Ana, de Betim, então assim, eu acredito que essas informações sejam muito importantes, pois a gente às vezes não pensa que o perigo está de outra forma ou de outro lado. Então, só dando esse enganche um pouquinho, o doutor Breno, que é nosso colega de profissão, de missão paralímpica, ele queria ouvir um pouquinho mais sobre essa questão de ansiedade do atleta que está em casa. Então assim, como é que a gente pode, como é que a medicina tem conduzido isso também no centro de treinamento, acredito que seja isso que o doutor Breno queira saber como ajudar esses atletas que estão ansiosos também e com vontade de voltar a treinar. Acredito que seja o momento da gente segurar a ansiedade, né, e tempo ao tempo, step by step. Sem dúvida. Então assim, só para não perder o gancho e fazer um resumo da sua pergunta anterior, a gente pode dividir ali em três grupos. Aquele grupo que tem imunidade baixa, que usa, geralmente o atleta que fez uma cirurgia cerebral, que está usando um imunossupressor ou imunomodulador que é comum nas artrites autoimunes. Então esse tem imunidade mais baixa, acaba tendo risco de adquirir a doença mais fácil e de agravar. Você tem aquele grupo que ao adquirir a forma principalmente grave por ter problemas de problemas respiratórios e de controle, você pode ter a dificuldade de responder a forma grave da doença. Ou seja, você está na UTI, tem que brigar com o respirador, você tende a afundar mais. E você tem... Está tudo bem aí no áudio? Está, estou ouvindo, está ouvindo. Legal. É porque entrou uma interferência. E um terceiro grupo que seria o grupo que dissemina fácil entre os paralímpicos. Aí você falou muito bem os deficientes visuais, por ter que tocar em tudo, os usuários de prótese que é mais um objeto que tem contato com o meio externo que você não tem muito controle, os cadeirantes, exatamente, e os intelectuais porque também tem pouca capacidade de higienização. Então a gente pode dividir aí resumidamente em três grupos e é assim que a gente tem que pensar no resumo. Pois muito bem, então toda essa dificuldade e ansiedade que a gente teve lá atrás para fechar, a gente continuou tendo com os atletas treinando em casa. Então, a principal meta do Comitê Paralímpico que foi repassado para as associações, inclusive fizemos, o professor Alberto liderou uma reunião agora com todos os diretores técnicos e chefes de outras modalidades paralímpicas, tentando explicar o nosso programa de acompanhamento que foi aplicado nesse período com a principal meta de dizer, olha, estamos aqui, não se sintam abandonados. Então, essa era a nossa principal angústia porque foi muito súbito a necessidade do fechamento. A gente fez instruções sobre a doença e muito pouco sobre o treinamento e acompanhamento porque não dava tempo, não dava tempo. A gente tinha que fechar, mandar rapidamente os atletas para as suas cidades antes que entrasse num caos em aeroporto e tudo mais. E aí, esse processo foi sendo construído lentamente. Então, a ideia sempre é, estamos aqui, para exatamente diminuir a ansiedade. E nós tivemos ansiedade muito grande porque os jogos ainda iam acontecer. Então, imagina manter motivação, medo da doença, necessidade de viajar, tendo os jogos ainda pela frente. Então, a ansiedade iamio por vários motivos. Tem muita atleta que largou, não queria mais treinar e tão em pânico que estavam. Outros estavam super motivados. Então, quando veio a notícia do encerramento do que não ia ter mais os jogos e o adiamento, a expectativa caiu e aí, a ideia foi fazer um destreinamento controlado. Esse destreinamento controlado basicamente era controlar alguns que tinham risco de contrair a COVID, mantê-los em motivação física e emocional e controlar alguns indicadores antropométricos, principalmente peso. Então, essa era a meta principal. Então, no sistema que foi apresentado, que é muito usado no atletismo, colhe-se informação onde você obtém isso de um pouco de perguntas de cada área, um pouco de pergunta da área mental, um pouco de pergunta do sono, um pouco de pergunta da área física, como é que ele está treinando, porque senão o atleta não consegue responder um monte de perguntas. Na situação de ansiedade, é aí que ele não vai responder mesmo. E isso dá um indicador para a gente, esses indicadores a gente foi trabalhando e melhorando ao longo do tempo entre vermelho, amarelo e verde. E aí a gente tem um pouco da ideia de atuação. Quando chega no vermelho, geralmente requer alguma atenção muito especial ou da área médica, ou da psicologia, ou da fisioterapia, ou da nutrição. Geralmente, a combinação de mais de um desses fatores fazem com que você tenha realmente um atleta que persistentemente esteja no vermelho. E aí o amarelo é geralmente a atuação mais pontual. Ou seja, uma área ou outra atuando ali pontualmente. Então, às vezes, o amarelo que é para mim não é, por exemplo, para o psicólogo. Mas ele, para mim, seria um vermelho, porque ele está limitado, por exemplo, no treinamento. Então, o que nós incluímos na ferramenta foi assim, está treinando, não está treinando, está treinando desmotivado ou está treinando com dor. Então, foi uma forma de a gente fazer uma pequena triagem já num segundo momento que já não era mais só acompanhamento do atleta. Era dizer assim, olha, nós já temos uma nova meta que é os jogos ano que vem. Então, a gente precisa sair do destreinamento controlado e começar a treinar de algum modo. E aí, começa um outro trabalho que é exatamente o risco de lesão. Você começa a ter medo que os atletas se lesionem. Então, eles têm um famoso mindset que é a palavra da moda absurdamente focado a maioria, né? E aí, eles começam a treinar de todo jeito. Você vê atleta com tijolo, pegando o filho no colo, pulando de qualquer jeito, né? E eram vídeos super motivadores, mas para a gente que é da área dá para dar É perigoso, né? E já tem alguns trabalhos saindo que o pessoal que está retornando está com índice altíssimo de lesão, muito além da média. Isso vai ser uma nova... Futebol, né? Eu vi. Futebol. Os esportes que estão começando a voltar já tem um nível... Porque, assim, a gente sabe lesão é um mecanismo complexo que está relacionado à parte emocional, à parte física, trabalho prévio, condição física e leva a lesão. É uma rede complexa, né? A gente sabe disso. com entradas múltiplas e livres, né? É um sistema difícil de controlar e as lesões estão aumentando. Portanto, o nosso acompanhamento nessa parte da ansiedade que foi a sua pergunta, retornando para ela, teve um trabalho enorme da psicologia, gigantesco. Então, foram os profissionais que, inclusive, não tiveram redução de carga. Eles foram, entre aspas, contratados muito com foco de performance com foco de motivação, de indicadores da parte de desempenho e foram totalmente convertidos para a parte clínica. Eles tiveram que virar psicólogos clínicos, né? E eles foram brilhantes, eles foram brilhantes. Eles abraçaram a causa e estão indo muito bem. As ferramentas de acompanhamento, a gente viu, elas precisam ser extremamente associadas entre a parte clínica e, obviamente, o desempenho que vem na sequência. Então, eles trabalharam bastante. Fizemos bastante teleconsulta e teleatendimento a partir da medicina e da fisioterapia. Então, o Mauro, o coordenador da fisioterapia do CT, coordenando a equipe dele, que trabalhou conosco no nosso grupo de Lima, fazendo o teleatendimento, trabalhando junto com as equipes. Então, foi segmentado os fisioterapeutas para cada grupo. Enfim, atletismo, saltadores, arremessadores. Então, tinha um fisioterapeuta para cada grupamento e fazendo as prescrições, enfim, à distância. E a Juliana, como enfermeira, fazendo a captação das informações de todas as áreas, buscando da psicologia, buscando da fisioterapia, da medicina, da nutrição, para unir junto com o pessoal da ciência do esporte. para saber o foco de atenção. Porque nós tínhamos, inclusive, muita dificuldade no começo de saber aonde focar a atenção. Então, eu posso dizer que foi um aprendizado, mas um aprendizado riquíssimo, que isso não vai sumir, isso inclusive vai ser ampliado para os atletas que estão fora, que estão longe do nosso alcance ali do CT. Inclusive, era uma ferramenta que a gente precisava já implementar há um tempo, mas não houve maior avanço na tecnologia do que essa pandemia. Acho que isso é muito importante, porque a gente também tem tentado fazer esse monitoramento à distância dos atletas. A gente tem conseguido uma adesão muito boa e uma aderência a responder esses questionários, que também, às vezes, fica desmotivante ter que responder todo dia questões. Então, assim, isso também tem sido muito utilizado aqui no centro de referência, a gente pergunta para eles questões de sono, a psicologia entra com questões clínicas também do atleta, e acho que é muito importante a gente também utilizar o mais próximo do que o CT de São Paulo utiliza. Então, isso que a gente tem buscado, ferramentas que vocês utilizam para a gente utilizar aqui e uniformizar esse tipo de investigações para ter uma ação mais efetiva. A fisioterapia do centro de treinamento aqui também tem acompanhado os atletas, então, desde os supervisores e os estagiários têm se dividido também nos grupos, feito cartilhas de orientações e buscando informações de quem está treinando com dor, quem apareceu com alguma dor durante esse período de pandemia e tentando fazer uma intervenção por teleatendimento. A psicologia também tem trabalhado demais no CTE devido a essas questões de ansiedade, de falta de motivação, que com aquela sensação e agora, o que eu vou fazer, para onde eu vou, para onde a gente quer seguir, uma vez que não tem mais competições esse ano previstas e agendadas, então, com certeza, a psicologia ela vem para ajudar a equipe e também de maneira individualizada e cada caso é um caso. A gente sabe, a gente está dentro de casa com outras situações sendo criadas diferente de um dia para o outro e com certeza a gente precisa de uma equipe multidisciplinar atuando todo em conjunto, sem falar na parte técnica, acredito que os técnicos também tiveram que se readaptar para fazer uma atividade adaptada, fazer com que esses atletas fiquem acolhidos na equipe, fiquem motivados a fazer o treino proposto e a gente tenta toda hora tentar descobrir se está acontecendo algo a mais com esse atleta, algo a mais com essa família do atleta, a gente tem situações de vulnerabilidade desses atletas, de famílias que perderam emprego, então, a gente também tem tentado fazer essa parte social de entender um pouquinho mais o que se passa desses atletas para tentar ajudar nesse período que a gente está passando. Então, Esa, acho que todas essas questões que você colocou são muito importantes, então, eu gostaria de ouvir um pouquinho o que a gente tem para uma futura retomada, quando a gente puder retornar, eu sei que recentemente vocês construíram na equipe de saúde, junto com a equipe técnica, construiu um documento no CPB sobre possíveis orientações de retomada aos atletas, aos colaboradores e também à equipe multidisciplinar. O que vocês têm pensado, então, por uma futura retomada do centro de treinamento, que acredito que seja um grande espelho também para uma futura retomada nossa aqui em Belo Horizonte? Pois é, Andressa, a gente sabe dos desafios, a gente sabe da especialidade da UFBG, do trabalho que vocês fazem, principalmente no controle de sono, a relação com a carga de trabalho, a relação com o estresse, a gente sabe que é uma ferramenta extremamente fundamental e difícil de controlar, né? Inclusive, o CPB está em parceria com vocês para a gente poder refinar essa ferramenta de controle do sono, porque essa vai ser fundamental em todos esses momentos, sempre é, mas nesse momento vai ser muito mais, né? E uma coisa interessante que o doutor Tiago Chalube, que entrou aqui, que contribuiu com esse documento, o doutor Rodrigo Braga também está aqui, vejo muitos amigos entrando, o quanto é difícil a gente, nesse momento, fazer a retomada e ao mesmo tempo fazer o controle de carga de treino, qual é o treino ideal, como é que a gente vai saber se a gente está fazendo o treino ideal e se a gente vai estar dando a assistência ideal para eles, né? Essa é uma dúvida que o mundo inteiro está se perguntando. Treina de máscara? Não treina de máscara? Até que ponto eu posso treinar de máscara? Qual é a máscara? Eu uso máscara com filtro? Eu uso máscara... Qual é o tecido da máscara? Qual é o esporte que usa máscara? E se eu for para o judô e o judô de cego, que é um judô que você fica grudadinho 100% do tempo, dá para fazer? Com quanto tempo eu vou ter que ficar testando esse pessoal para saber se eles não estão contaminados? Eu tenho que confinar esse pessoal junto? Eu tenho que confinar um funcionário? O funcionário vai para casa? Os atletas ficam hospedados? Então essa é uma pergunta que todas as entidades esportivas no mundo e outras, lógico, mas o esporte está se perguntando e está tentando descobrir. Ou seja, protocolos vão surgir quase que diariamente. O que eu fizer hoje, amanhã já pode estar diferente. Hoje, mais tarde, já pode ter surgido alguma coisa. Então é natural que vários protocolos sejam lançados. Vários protocolos para cada especialidade esportiva, para cada momento. Então o nosso objetivo é exatamente você otimizar uma orientação geral para a nossa população. Pegando o que a gente tem de informação de outros países que já passaram por isso, um pouquinho de evidência científica, orientação das entidades governamentais, orientação dos conselhos de classe, nos nossos conselhos de classe, os protocolos que já saíram de cada cidade, de cada estado. Então, na verdade, esse documento é uma união de tudo isso. Onde a gente analisa a situação esportiva no Brasil, no mundo, as nossas perspectivas, o fato de a gente já ter uma meta definida que é Tóquio e trabalhar uma retomada. Muito bem. Essa retomada, ela, essencialmente, tenta ali, nesse documento que a gente vai lançar nessa semana, entender a questão básica dos esportes, ou seja, a biomecânica e a interação social de cada esporte. Ou seja, eu tenho esportes que eu faço indoor, no ginásio, eu tenho esportes que eu faço ao ar livre, como atletismo, eu tenho esporte que faz na piscina, eu tenho esporte que ali... Esporte de contato. Esporte de contato, o para-taekwondo, o judô. Eu tenho um golbol, futebol de cinco, que tem um contato... Um futebol de cinco, absurdo, um contato muito grande. O judô nem se fala. Pegar uma bocha, que são atletas com parasia cerebral mais grave, você tem um apoiador do lado o tempo inteiro, então eu tenho que considerar ali uma pessoa só. Ou se eu sou uma pessoa. Então, esse documento tenta levantar essas questões mais gerais, definir esportes que têm muito alto risco de contato social, um risco moderado e um risco baixo. A maioria de esportes paralívocos, eles têm um risco baixo de contato, porque são muitos esportes individuais, onde o atleta consegue fazer muita coisa sozinho. Ou seja, se eu manter uma higienização e uma educação muito forte, e aí você tem alguns pilares, como a higiene pessoal, a educação, a testagem, você tem exatamente o monitoramento e sanitização do ambiente. Então, são cinco pilares que você vai ter que trabalhar constantemente para que você pense em qualquer tipo de retomada. E aí, a gente começa a conectar com essas relações esportivas aqui que eu acabei de comentar e fazendo sempre o paralelo com o nível de deficiência. Então, alguns esportes vão retornando, mas o fulano de tal, x do esporte tal não vai poder retornar numa fase 1, por exemplo. Então, a partir de então, a gente começa a trabalhar fases. Para não ficar muito complexo, porque você vê muitos programas de protocolo de retorno, fase 1, 2, 3, 4, 5, 6. É uma forma de pensar. São várias formas de pensar. Tentamos uma forma mais simplificada e geral, deixando as confederações com suas peculiaridades fazerem detalhamentos ou sugestões para novas versões. Então, você tem uma primeira versão que fala que eu tenho uma fase 1 de grupos muito pequenos e treinamentos individualizados. Esses grupos muito pequenos para os nossos esportes como atletismo e natação é composto de no máximo 8 atletas num período. Períodos são segmentados em 1 hora, 1 hora e meia de sessão de treino. Não tem cruzamento entre esses grupos. Você tem sessões de treinos que não chegam à frequência cardíaca máxima ou próxima a ela exatamente para evitar a janela imunológica. Tem que ter um treinamento... Um controle de carga, né? Isso, controle de carga. Acho que vai ser um desafio. Vai ser um desafio, foi o que o Thiago falou aqui. O Thiago perguntou isso. Da chegada do pessoal, saber como eles estão, fazer uma avaliação cineantropométrica básica, saber como é que eles estão basicamente, porque a gente sabe que o controle de carga é um grande mensurador do desempenho, mas de saúde também. Então, a gente tem que ter uma métrica inicial ali, tá? E aí você tem isso numa primeira fase muito incipiente. Então, eu sempre coloco que essa primeira fase é quase uma extensão da quarentena. É a gente imaginar que nós somos um serviço essencial em funcionamento. Os atletas, eles ficam muito angustiados, porque eles estão vendo os adversários na Europa, na Ásia, treinar, alguma competição... Confinados. Atleta confinado. Tem atleta confinado treinado. A China provavelmente não parou de treinar em nenhum momento. Eles têm um governo central muito forte, então é muito provável que eles estivessem confinados todo esse tempo. Todo esse tempo. Então, a gente tem essa ideia também de confinamento de grupos, caso a gente esteja localizado numa cidade que esteja ainda numa fase muito crítica da doença. Então, baseado em indicadores como UTIs consumidas, testagem nível bom, nível moderado, que a gente possa testar as suspeitas, né? E exatamente a quantidade também total de casos, a gente consegue ver se nós vamos ter um governo que vai autorizar a gente voltar para essa fase 1 ou não. Alguns, inclusive, podem pular até para o estágio 2, porque dependendo do local vai estar muito tranquilo, né? E uma outra condição de retorno são aqueles atletas que optam ou por ficar nas suas cidades com medo, a gente respeita absurdamente. Quem quiser voltar vai ter que assinar um termo que está ciente, que foi educado, que tem um risco por ele também, isso é muito importante, né? E aquele grupamento que vai optar por uma outra cidade que está fora dessa realidade, por exemplo, atletas de fundo, meio fundo, que podem ir para lugares remotos. Lugar remoto é bom, porque você tem, entre aspas, pouco contato, você pode ficar mais isolado, mas ao mesmo tempo o lugar remoto tem uma assistência de saúde muito ruim, geralmente. Então se aquele lugar começa a ficar consumido, você tem que sair dali, você tem que interromper o treinamento e ir para o lugar onde você tem o centro, né? Porque a doença pode ser extremamente rápida, a gente viu que ela não dá para esperar muito. Então eu tenho que monitorar o local, como é que está a saúde local, se está... A gente tem um ponto de corte aí que varia de protocolo para protocolo, logo em torno de 80, 90% de consumo de leitos da UTI, enfim, de leitos para a COVID e a ascensão de casos naquele lugar. Então atletas que estão em um lugar muito ermo, eles têm que sair se a coisa estiver piorando. Eles têm que sair antes de piorar. A gente tem um tempo muito curto de sintomas iniciais. Então essa é uma dica para quem está em cidades pequenas que eu acho que nada vai acontecer. E às vezes não é nem a cidade também, mas a região do país, né? Que está em maior risco no momento. Talvez seja interessante de retirar os atletas que estão em Manaus, em locais que estão mesmo com a pandemia acelerada e trazer para locais que estão menos vulneráveis. Então o Alexandre, que é profissional de educação física do programa Superar e a Babi, que é fisioterapeuta do programa da AM para Desporto, foram as perguntas que eles fizeram aqui. Como é que a gente estava tentando fazer essa retomada aos treinamentos? Como é que, se tem algum documento que pode nortear isso? Então o Alexandre e a Babi tem, o Comitê Paralímpico já está em fase de oficializar isso publicamente, vai ter acesso a todos a esse documento. Acredito que seja um grande espelho para os demais centros, para as demais associações do Brasil todo. Então, em termos de CTF-MG, nós também construímos um documento em equipe, junto com os dois médicos que a gente tem, o doutor Marconi e a doutora Sani, em busca disso que o doutor Reza te falou. Como é que construir um retorno seguro e num plano confiável que a gente possa ter esses atletas circulando dentro do CTF? A gente sabe que tem uma pista que é o ar livre, mas tem uma piscina que pode concentrar pessoas, tem uma sala de treinamento de força que pode também aglomerar pessoas e o quanto que isso vai trazer preocupações para a gente ter um mínimo de atletas aí circulando dentro do centro. Então, tem essa tentativa. Belo Horizonte, nós estamos num cenário razoável, nós estamos num cenário ruim em termos de Brasil, a cidade conseguiu controlar bem a situação até o momento e a gente já tem também um plano aí de tentativa de solicitação de abertura. Acredito, talvez, se esse doutorado concorde, não sei se o projeto paralímpico volte nessa primeira fase de retomada junto aos atletas convencionais, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Como é que é, como é que você está vendo isso? Porque a gente tem, dentro do CTE, nós temos o projeto convencional dos olímpicos, que é em torno de 600 atletas, e os atletas paralímpicos são em torno de 90 atletas. Logicamente, que não vai voltar todo mundo o 100%. A ideia é voltar com o projeto paralímpico de 30%, numa escala de deficiências que não tem comorbidades. E eu queria ouvir de você se é interessante voltar em conjunto com atletas sem deficiência, ou esperar um pouco as coisas se adaptarem na rotina para a gente incluir os deficientes, os atletas com deficiência dentro dessa mesma fase de treinamento. Bacana, Andressa. Então, a gente tem que centrar em alguns pilares. O primeiro é o sistema de saúde. Como é que está o sistema de saúde local? Aí, quando a gente fala em saúde, é a saúde disponível e a condição de saúde da pessoa. Ou seja, se eu tenho saúde e risco, e se eu tenho, por exemplo, um plano de saúde. se eu tenho plano de saúde, eu tenho que olhar como é que está minha rede privada e saber onde aquele atleta pode ser atendido. Se a rede dele tem suporte, ok. Ou seja, se ele está no SUS, eu tenho que olhar como é que está o SUS. Primeira coisa, suporte à saúde em caso de agravo. E ter estrutura para atendê-lo dentro da própria instituição esportiva. Eu preciso ter alguém que dê respaldo lá, seja por teleatendimento, seja por atendimento presencial, seja por o próprio plano de saúde, eu preciso ter um suporte inicial ali. No CT, a gente tem uma ambulância UTI o tempo inteiro, então a gente fica tranquilo quando está agravo acontecendo lá. Nem todo mundo tem isso, mas tem essas questões que tem que ter um ponto de saída, nem que seja o próprio SUS. Primeira coisa. O outro pilar é a testagem. é importante testar, é importante testar, porque tem várias, tem muitas variáveis, exatamente porque é uma doença que começa sintomática na maioria das vezes. Então, isso protege o grupo e eu consigo proteger também aquele atleta que eventualmente teste positivo. Testagem ainda é polêmica entre nós médicos infectologistas discutem testagem, ter patologistas discutindo sobre o que é melhor e o que é pior. a facilidade ainda é a aquisição do teste rápido e o RT-PCR que é o teste do SWAB lá. Cada vez mais o teste rápido está ficando um pouco de lado pela quantidade alta de falso negativo. E aí o ideal seria fazer, por exemplo, ser urologia. Se eu fizesse tudo seria ótimo, mas é muito caro, o valor vai muito lá para cima. Então tem que fazer uma boa anamnese, um protocolo que a gente vai jogar, mas tem vários do próprio ministério, que a gente consegue identificar sintomas básicos, direcionar para a testagem, aqueles que tiverem qualquer coisa, aí tem que ir para o sistema de saúde que tiver, aí vai fazer a testagem no posto, na UPA, tem que entender o sistema de saúde local caso dê positivo. Isso o dirigente tem que saber, tem que saber qual é a rede de saúde que ele tem. Então esse é um pilar. Aí o outro pilar que eu falei no início é educação. Antes de começar, você tem que chamar os seus atletas, falar até um pouco do risco da deficiência, não precisa falar tantos detalhes que eu falei, e explicar para eles, olha, tem que lavar a mão, repetir, e entregar o termo. Pega o termo lá, coloca o nome da sua instituição, você entendeu? Igual o que nós fazemos com cirurgia e procedimento médico. Você entendeu que você também tem responsabilidade? Ok, então assina aqui. Você concorda em me treinar? Concordo. Então, ok, vai treinar. Aí você diminui o impacto da responsabilidade, você divide a responsabilidade. Isso é importante que se entenda. E aí, em relação à organização do próprio treino. Então, numa forma geral, o treino da fase 1 é quase que treino individualizado. Quando a gente fala em grupo, é só para X pessoas estarem no mesmo lugar com o mesmo treinador, que eu não vou ter oito treinadores para oito atletas. Eu tenho um treinador para quatro, cinco, seis, eles vão ter que entender que vão ficar separados. A gente não tem trabalho ainda consistente para falar treina com máscara, não treina com máscara. Atualmente, é treina sem máscara, porque tem um aumento do espaço morto, da força, da necessidade respiratória muito grande. Um atleta de ponta tem muita dificuldade. Então, treina sem máscara, a não ser em ambiente fechado, com algumas poucas pessoas, lógico, e treina de baixa intensidade para você não poluir o ambiente. Porque aí você não vai ter desconforto e você não vai encher de gotículas o ambiente. E aí vem a sanitização ao final de cada sessão de treino. Ou o próprio atleta, ou o treinador, ou o grupo de limpeza do local tem que limpar cada sessão de treino que vai durar ali de 45 minutos, são horas e meia. Eles vão entrar e vão fazer a limpeza depois entre o outro grupo. A academia, no geral, no Brasil, está fechada. Mas você levar equipamento de musculação para lugares abertos, você pode fazer. Treinos funcionais, você pode fazer, desde que mantenha o distanciamento. Então, essa é a ideia. Então, em geral, é recomendado que as modalidades individuais voltem, porque elas estão extremamente acostumadas a treinar sozinhos. É quase que sozinhos. O grupo é só para você otimizar treinadores. E aquelas modalidades coletivas vão privilegiar o treino físico individualizado. Você pegar o golbol, futebol de cinco, você vai pegar, enfim, é basicamente um treino físico de retomada das valências físicas num período inicial. até cada lugar já está disponível para um pouco mais de aglomeração. Essa é a ideia. E treino sempre no máximo intensidade moderada, frequência cardíaca máxima girando ali em torno de 75. Passou disso, já começa a entrar numa fase um pouco maior. Existe muita variação na literatura sobre esses estágios de frequência cardíaca máxima e zonas de alvo de treino, mas algo em torno. Os treinadores vão entender o que a gente está falando sobre essa percepção de carga, enfim. Então, a ideia é essa, evitar treinos coletivos onde você tenha que agrupar ou tenha contato. E aí, na fase dois, que geralmente tem uma estrutura muito melhor da cidade inteira, já está com uma quantidade baixa, decrescente de caso, leitos disponíveis, você poder agrupar um pouco mais e intensificar o treino. Você mantém o distanciamento, você mantém a higienização e você aumenta a intensidade de treinamento. A fase três já é uma frase muito pronto para a competição, seja local, seja nacional, seja internacional. Você já tem os treinamentos em grupo, já tem um contato e isso vai, não tem um deadline de onde começa um e vai a outra. Cada lugar vai ter que ver a sua especificidade, como é que vai ser trabalhado cada modalidade em cada lugar. Por isso que a gente não fez, se a gente fosse fazer um documento para todas as modalidades, dali é mais que uma tese de doutorado, acho que daria um pós-doutorado de tantas coisas que a gente tem que escrever para tudo que é modalidade. Então, a gente fez as diretrizes e baseado em especificidade, a gente está aberto ao detalhamento para cada um. Então, o pessoal do rugby já entrou em contato, vamos discutir o rugby. O pessoal do Paratai Kondor está conversando, vamos conversar o Paratai Kondor. O que a gente fez foi colocar diretrizes, porque se a gente fizer um texto também muito grande e mudar semana que vem, a gente vai ter que mudar tudo de novo. Então, a ideia essa é suscitar a discussão e fazer com que todos se incentivem a fazer seus próprios protocolos de acordo com as suas cidades ou os locais que eles desejam treinar. Então, é basicamente por aí, Andressa. Ô, doutor, a gente está finalizando aqui em dois minutos. Você tem um tempinho para a gente retomar, para daí fazer as perguntas finais que surgiram aqui? Estou à disposição. Se cair, a gente volta aí. Então, tá bom. Beleza. Então, pessoal, se cair, a gente dá um tempinho e retoma aqui para a gente fazer as perguntas finais. A Cíntia, ela gostaria de saber se treinar com a máscara de tecido ou com a máscara comprada, né, convencional, faz diferença no treino desses atletas? A gente tem no documento alguns detalhes sobre a questão das máscaras, do uso das máscaras. Ainda não se tem a máscara esportiva ideal, porque eu acho que não vai ter. Eu acho que esse é meu achismo. Eu acho que a pandemia vai ser um bom. É um desafio, né, para os pesquisadores. É um desafio para a engenharia, para a própria educação física, para a fisiologia. entender como é que funciona a troca de gases. Exatamente. Vai ter muito fisiologista estudando isso, né? É muito psicólogo. O professor Alberto colocou aqui, é horrível fazer uma corrida de máscara. É horrível. É horrível. Não, suba escadas do seu prédio de máscara e sem máscara é muito diferente. Pois é. Tem uma pesquisadora que está fazendo uma tese lá com a gente de mestrado, exatamente com tecidos. Ela estava testando, ia testar tecido e nanopartícula para redução de dor. É pesquisadora da USP, da engenharia de tecidos e agora ela está focada em tentar achar uma máscara ideal para atleta, né? E aí vai ser muita tentativa de reacerto e pesquisa. Então, a gente ainda não recomenda nem máscara de filtro para treinar. A não ser atividade de baixa intensidade, onde você esteja relativamente próximo. Tem um trabalho clássico aí belgo-holandês que não teve revisão por pares, que ele fala da distância ali de quatro metros para caminhada, de dez metros para atividades moderadas ou intensas, seja de corrida ou bicicleta, moderadas, corrida ou bicicleta, ou vinte metros para atividade intensa de corrida ou bicicleta. Isso é trabalho da engenharia, laboratório, com pouca evidência e não revisão por pares. Mas a gente ainda não tem coisa muito melhor. Mas pode ser que os amigos que estejam vindo aqui já tenham lido dois, três artigos que já tem alguma coisa. Isso é muito normal nesse período, né? Então, o nosso consenso até hoje, até agora, é não treinar com máscara para as atividades moderadas e intensas. Atividade baixa, principalmente com alguma proximidade e que tenha risco de aglomerar alguma coisa no ambiente, aí sim, máscara, como é a recomendação geral. Andressa? Pessoal, a gente vai sair então e a gente retoma com as perguntas de vocês e... a gente vai sair e a gente vai sair